e fala galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo do canal é hoje teve coisa entrada treinada aí e ela precisa essas toquinhas aqui passando vergonha mas galera tá chegando a época e muito boa e de natal quem gosta e comenta embaixo eu gosto eu amo natal meu deus eu também amo cara acho muito bonito tudo iluminado comidas de natal e é claro né muitas comidas aí legais algo aqui que a gente trouxe aqui para vocês que o mercado já tá uns cheios aí né que são panetones então galera a gente trouxe aí nesse vídeo aqui a gente vai mostrar alguns panetones que a gente comprou aqui da balduco aí você quer as pintar qualquer sei chocolate branco esse aqui ele é com mousse de chocolate branco tem esse aqui também que é o mousse né esses aqui são da linha chocotone max aí da balduco e tem um outro que diferenciado né que não sei se é novidade que você quer chocotone bites aí ou bits né que é esse aqui pequenininho tá aparecendo aqui mais um pãozinho né recheado esse aqui edição especial esse aqui a gente vai provar e edição limitada né ou não não né não corta essa parte nada a ver não edição especial só bom galera desse aqui de chocotone max aí né pelo que a gente viu aqui da balduco são quatro sabores né tem o de trufa gotas de chocolate tem de chocolate branco e o de mousse aqui que é o que a gente conseguiu encontrar esses dois aqui né que foi o de mousse e o chocolate branco então a gente vai provar e mostrar tudo para vocês aqui ó ele já tem uma caixa diferente né uma caixa já bem mais bonitinha para vocês já é com assim aqui em cima lá assim aqui ó que as mim falou e ele é maiorzinho né normalmente panetone é 400 gramas né esse aqui eu tô vendo aqui é 500 gramas então vamos lá aproveitar a gente vai começar por qual você vai escolher chocolate né chocolate música então vamos para esse aqui e aí vocês gostaram do nosso chapéu a gente comprou especial né para natal para mostrar aqui para vocês já em comemoração de natal aí né passando vergonha eu confesso mas tudo bem então vamos começar por esse aqui que eu chocotone max aí recheio mousse né que ele é um panetone com recheio sabor mousse de chocolate gotas cobertura e risca sabor chocolate ele tem 500 gramas aqui olha para vocês verem como ele é e esse aqui ele foi 26 e 90 aí né o tamanho né e a qualidade né para ver se realmente vale a pena olha por cima aqui olha o tanto de chocolate né tá bem bonitinho tá bem reforçada olhando né parece ser um pouquinho mais consistente né cobertura tipo um chocolate mais durinho sim ó tem até chocolate vazando aqui já tá até sujando minha mão um cheirinho bom cara caramba tô cortando ele aqui ele é até durinho para cortar vou até cortar ele no meio aqui para poder mostrar melhor para vocês eu acho que a gente não tá parecendo ter tudo aquilo que mostra na capa não galera mostrar aqui para vocês casa que é só isso aqui no cantinho olha parece ter pouquinho né não parece ter muito não o cheirinho tá bom cheiro é gente eu acho que mousse mas não parece ter tanto não igual mostra aqui na a embalagem na embalagem também diferente mas vamos experimentar aqui né vai que confesso que eu esperava com mais chocolate no meio mas opa olha olha mudando aqui ó bom galera então acho que a gente até agora me surpreendeu agora julgamos errado eu vou até te dar aí ó acho que no meio onde a gente cortou ele não tinha muito mas aqui parece ter um tanto bom deixa eu cortar uma parte aqui para mim mas essa já dá para ver aqui que é um chocolate um pouquinho mais durinho né mas firme não um mousse molinho aqui tá na capa aqui me deu como se fosse mais molinho né mas molhado mais molhado sabe quando a gente abrisse tipo ia cair até um pouco sabe mas não é mais durinho mas vamos lá eu vou começar pela parte de cima aqui vamos aprovar para ver o que a gente acha né desse chocotone esse aqui é o de mousse e a parte de cima também gostosa nossa achei doce achei um chocolate levinho não tem muito gosto de amargo né ele não é amargo ele é bem docinho mesmo bem docinho mas levinho agora a massa ela parece ser dura assim mas eu acho que é mais um mousse na hora de cortar a massa de verdade ela nem é dura né ela é bem bem fofinha né até até ela é até também escurinha né como se tivesse chocolate nela agora vamos experimentar o russa aqui ver se realmente tem gostinho se é bom é gostoso mas realmente eu achei pela cara que ele seria mais mais mole né e aqui ele tá bem olha tá bem durinho bem bem sequinho confesso que eu achei que iria me impressionar mais eu achei que iria ser uma coisa mais diferente mas é tá é gostoso mas não é também aquela coisa uau aquele mousse sabe tem um gosto de chocolate normal né sim achei também um tinha um gostinho de chocolate mas tá gostoso não é bom né somente aqui nessa parte aqui que tá bem recheado por dentro tá bem gostoso sabe a massa tem algumas partes que ela tá molhadinha sim a gente quando a gente abriu que cortou meio impressionou como se não tivesse nada de recheio mas realmente tem algumas partes aqui que tem bastante chocolate né olha essa sua mesmo olha para você ver o quanto tipo tá recheado essa parte olha essa aqui olha tanto de chocolate que tem nessa parte cara não ficou bem molhadinha assim ficou nossa eu gostei é um pouquinho forte né você não consegue comer muito mas realmente é gostoso cara é bem doce né porque a cobertura de chocolate e dentro tem mousse de chocolate então e a massa ainda é chocolate fica bem forte nós compraria de novo talvez sim eu acho eu achei ele bem gostoso é bem diferente né dos que eu já experimentei eu gostei meu comprar de novo achei que tem bastante gostinho de chocolate naquele que parentona que você vai catar devorar inteiro rapidão que ele é mais forte mas é gostoso então vamos para o próximo que é esse aqui o recheio sabor chocolate branco você gosta desse morro sou muito fã de chocolate branco não é muito fã e você eu também não mas parece a parece que a massa é chocolate né e o mousse dentro é só chocolate branco você lembra que parece a massinha de chocolate normal só música deve ser branco né esse aqui é do mesmo ainda chocotone nessa linha max aí da balduco 500 gramas também vamos ler aqui ó panetone sabor chocolate com recheio de sabor de chocolate branco gotas cobertura e risca sabor chocolate até as gotinhas dele são de chocolate normal né só o mousse ali mesmo que vai ser branco esse aqui também foi 26 e 90 tá o mesmo preço ó esse veio com chocolate branco por cima mas ele veio todo amassado ali vocês vão ver primeiro e aquela primeira expectativa de novo né de coisa mas olha olha que diferente ó esse aqui não tá duro esse aqui no meio ela parece tá mais cremoso né era isso que eu tava esperando do outro que tivesse mais cremoso mas aquela primeira expectativa de sempre né só que agora a gente não vai ficar triste porque a gente acha que tem mais chocolate aqui no meio né pelo menos eu espero agora cortou a fatinha aqui ó mas para mim esse aqui já veio um pouco menos né do outro de recheio o que que você achou ele veio mais cremoso né veio mais concentrado só nessa parte aqui é ele veio menos verdade ele também tem o chocolate branco por cima que era para ter alguns desenhos de chocolate preto também mas aqui como veio acho que ele deu de derreter um pouquinho né deu uma amassada então tem que dar um pouquinho mais judiado mas vamos lá provar esse de chocolate branco a parte de cima tem um gostinho de chocolate mas para mim não foi muito forte não vou provar o meio dele aqui ó ele tá mais para um nossa parte do meio dele eu senti mais para um mousse do que um chocolate branco né eu senti mais para o leite condensado eu não senti o gosto do chocolate branco branco mesmo sabe eu senti mais no pro leite condensado não é um leite condensado mas não não chega a ser o leite condensado mas um creme não é um creme tipo isso ele mais para um mousse o creminho branco não tanto para o chocolate branco né eu acho que fosse o chocolate branco esse é bem mais doce né apesar que ele fala que é chocolate branco né ele não fala que é mousse mas tá mais para o mousse tá mais docinho e a massa dele é bem mais mole tá mais molhadinha bem mais molhado ele tá mais molhadinho recheio né ela ficou mais molhadinha também é gostoso mas achei forte também né agora esse aqui acho que eu não compraria de novo não prefiro o outro entre os dois eu fico com o de mousse que a gente comentou que eu achei bem mais gostoso eu também porque eu não gosto de chocolate branco né e também porque eu achei ele muito molhado e muito doce mesmo tá muito concentrado sabe bom galera vamos lá para o nosso próximo aqui que é os nossos chocotone beets aí né ou bites não sei como fala esse que é uma edição especial né da baldu que parece bem diferente é escrito aqui ó pedacinhos de chocotone mergulhados em chocolate ao leite eles parecem uns pãezinhos né que o panetone com gotas de chocolate e cobertura de chocolate ele é uma caixinha pequenininha aqui ó 107 gramas e custou 7,89 aí coloca aqui para gente ver aqui galera para vocês verem a quantidade e aí que vem deve vir aqui quase uns 10 né são todos aí cobertos né de chocolate no meio aquela massinha do panetone com gotinhas vamos lá provar vamos provar chocolate bem amargo o cheiro né sim bora a massinha de panetone no meio né e tem uma uma gotinha que dá para ver tem algumas gotinhas assim no meio sabe o que me lembrou dúvidas vocês adivinham que que me lembrou pão de mel me lembrou muito pão de mel tem um que indo né para o pão de mel mas o pão de mel acaba sendo mais molhadinho né é a massa do pão de mel é mais molhadinha essa essa aqui tá mais produto panetone mesmo me lembrou só um pouco assim da cobertura que é por fora chocolate e aí por e por a massa ser fofinha por dentro né me lembrou pão de mel é gostoso mas eu achei um pouquinho forte chocolate por volta aqui que você achou ou você gostou gostoso eu achei o chocolate amarguinho a cobertura é amarga sim é bem amarguinha tem bastante chocolate por volta aqui assim ó nossa muito bom acho que nos três esse aqui viu seu preferido meu preferido posso pega gostoso é gostoso ele não é aquela coisa enjoativa doce né e a massa no meio é bem pouquinho né então tá bem levinho né você morre assim sente fofinho e sentiu bem leve gostinho da massinha do panetone presente bastante o chocolate realmente é gostoso gostei esse aqui acho que é novo né eu não não lembro de ter visto não se lembra de ter visto isso outras vezes eu acho que é novo você já viram isso aí em algum supermercado ano passado eu não me lembro eu acho que é novo sim e aí qual foi seu preferido nossa eu gostei bastante desse e bits aí também gostou gostei bastante mas eu confesso que você do panetone ou de mousse de mousse nosso de mousse tava gostoso de chocolate chocolate eu confesso que eu gostei mais do do chocotones e bits né porque não é algo muito doce dá para comer mais de uma vez a comer o melhor terceiro aqui de boas o chocolate dele é mais amarguinho do panetone né bom então é esse galera o vídeo de hoje comenta aí embaixo que você achou né se você já experimentou algum daqueles chocotones ou chocotone bits aí também deixa o comentário para gente ver o que você também achou interage aí com a gente curte aí o nosso vídeo também para ajudar se inscreve no canal se não for inscrito dá uma passagem no canal da Yasmin também né e o mais importante gente compartilhei com a família para eles virem aqui ver esse sabor novo aqui não é isso mesmo segue a gente lá também no Instagram que a gente possa conteúdo em tempo real aí valeu galera até o próximo vídeo para finalizar vamos comer esse panetonezinho aí canta a musiquinha de natal de muito bom